De Angélica Freitas, o poema Pós Os homens, as mulheres, nascem, crescem Vêm como os outros nascem, como desaparecem Desse mistério brotam um cemitério Enterram carcaças, depois esquecem Os homens, as mulheres, nascem, crescem Vêm como os outros nascem, como desaparecem Registram, registram com um celular Fazem planilhas, depois esquecem Torcem para que demore sua vez Os homens, as mulheres, não sabem o que vem depois Então fazem uma pós Os homens, as mulheres, nascem, crescem Sabem que um dia nascem, no outro desaparecem Mas nem por isso se esquecem de apagar o gás e a luz